As cordas, as cordas! Bota o clima aí! Bate aí, alegria, alegria, alegria! Sim! Vai! Ai, pensando que tá bom, que a chapa vai esquentar, é a luta do homem! É tudo nosso! Eu quero ouvir a minha escola, que todas as forças do universo nos abrem as portas! É a luta do homem! É tudo nosso! Jora, cavar! Bora! Um, dois, três! Reconhece a queda e não desanima Levanta a sacola, a poeira e a porta, a mocila Reconhece a queda e não desanima Levanta a sacola, a poeira e dá volta por cima Sinto o perfume das flores O nosso sabor No meu paladar Quem tá feliz, dá um grito! Quem acredita, dá um grito! O nosso sonho vai brilhar! É isso! Um, dois, três e... Todo mundo na fora da mão! Na fora da mão! A alegria! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Deus! Obrigado pela sua luz! O nosso sonho vai brilhar! Nosso sonho vai brilhar! Ei, 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 deixa pra mim Alô, mestre, alô, bateria É, eu te vou errar Nos braços do povo a cantar Ponteia, viola, bate meu coração Sou fruto da terra, raiz desse chão Da tua fé, comunidade guerreira Levanta, sacoja, vai Ponteia, viola, bate meu coração Sou fruto da terra, raiz desse chão Da tua fé, comunidade guerreira Levanta, sacoja, vai Ela chora, viola, ei, ei, viola Inspiração da minha alma sertaneja Ei, viola, meu paraíso A viola, bateu, bateu, bateu O ralo, rata A mochila, o cotilha Ele cara de beleza Doce água, cristalina É sagrado esse chão Do suor da enxala Eu preciso de grão em grão Viva bem, vem Viva fumaça O meu folclore é herança popular Senhora do Rosário Minha nobia Salga, as travas Salga, as travas Eu preciso de grão em grão Eu preciso de grão em grão em grão? Venha no nosso arraia Mas, o que eu posso de grão? Viva bem São João O chifone, seu foneiro, é melhor lá chorar O panão vai subir, deixa pra calmar Oi, sou eu, sou eu Filho da terra, onde mora a polícia O violino que seguiu em comaria Oh, mãe querida, peço tua proteção Trago no peito essa tradição E o orgulho de viver nesse lugar Meu lugar, o templo de paz Esse amor, das mãos carejadas Antes do meu amor, do lado da pedra Outra admiração, meu criador É carnaval Sinto o meu foneiração O amor, doce e o sabor No meu carona, venho de barra Nos braços, no corpo, a violar Poder a piora, bate o meu coração Sou fruto da terra, pra isso é o chão E na tua terra, com a comunidade vermelha A tua terra, com a comunidade vermelha Poder a viola, abaste o meu coração Sou fruto da terra, pra isso é o chão Da tua terra, com a comunidade vermelha A tua terra, com a comunidade vermelha É carnaval, é carnaval, vai deixar a viola É viola, inspiração da vida A tua terra, com a comunidade vermelha É viola, com a comunidade vermelha A sua terra, com a comunidade vermelha E quando assiste a viola, tau, se ama Esporto da terra, com a comunidade vermelha Música Deixa pra mim Ai sou eu, sou eu Filho da terra onde mora a poesia O violeiro que serviu em comaria A mãe querida, peço tua proteção Trago no peito essa tradição E o orgulho de viver nesse lugar A mãe querida, peço tua proteção E o orgulho de viver nesse lugar A mãe querida, peço tua proteção E a mãe querida, peço tua proteção Sou fruto da terra onde mora a poesia Meu amor Quên onde mora a poesia Entenda a viola, abate o seu coração Sou fruto da terra Ei, viola, inspiração na minha, nasci pra deixar Ei, viola, meu paraíso, lá tem uma torpeira O carro troca, pra nascer um novo dia Ele, cara de beleza, o brilho de água cristalina Essa graça, esse chão, o suor da lixar Já eu preciso ir a longão, já veio bem Lavar o massa, o meu folclore e a herança popular Senhora do Rosário, minha alumia, salve as águas de Oxalá Tem o poder a cantar Tem o poder a cantar Tem o poder a cantar O chupó de salponeiro, a viola chorar O barajó de grito, o chupó de grito Ei, sou eu, sou eu Filho da terra, onde mora a poesia Um violeiro que te viva em coparia Qual a querida, peço sua profissão Trago dentro essa tradição E o orgulho de viver neste lugar Meu lugar, o tempo de paz Ei, das mãos calejadas E no âmbulo da pedra O obra de viagem e a dor de carnaval Se o corpo é púmpar as flores O gancho de salão Alô, tá a tua fé? Alô, tá a tua fé? Acredita! Acredita! Vamos lá! Eu sou o clube da pedra Alô, tá a tua fé? Alô, tá a tua fé? Comunidade guerreira Levante a sua força Eu sou o clube da viola Eu sou o clube da terra Alô, tá a tua fé? Alô, tá a tua fé? Comunidade guerreira Eu sou a viola Ei, viola Espina joven a minha Ma', você pode deixar Eu sou o clube da água Alô, tá a tua fé? Alô, tá a tuaí? Eu sou o clube da água Alô, tá a tua fé? Que coisa linda! Alô, tá a tua fé? Alô, tá a tua fé? Letra! Alô, tá a tua fé? O meu povo ali é em nossa povo lá Senhora do Rosário Minha homenia, céu de azar O meu povo ali é em nossa povo lá Tem poder lá que tal Viva meu São João Vem os pais são poderos Pra melhor achar As portas, as portas, as portas Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, sou eu, sou eu Filho da fé na última hora Poesia O violino que se viu em Vó Maria A mãe querida Conheceu a profissão Travou o peito nessa tradição E o orgulho De viver nesse lugar Meu lugar No tempo de paz Olha, tá com as cadejadas E o longo da terra São vocês agora São vocês Meu nome são vocês Falou que mandava Esse cara agora pra vocês Aqui, aqui, aqui Salve o chão, salve o chão Vem, vem, vem Oh, poder A melhor Amar de Deus E o sofrimento da terra Oga a minha oke Omei a viola Vamos nós El doe a viola